Aliás, uma outra, aí é uma planta do Cerrado, que eu tenho utilizado o óleo, na verdade é do Cerrado e é também aqui do Ceará, do Araripe, que é o piqui, o óleo de piqui, então eu fui criado comendo piqui, minha mãe toda época de safra, os cearenses iam vender piqui na minha cidade, eu fui criado comendo piqui no feijão. E aí quando eu viajo para o Cerrado, eu sempre trago óleo, mas agora o pessoal da Universidade Federal de Brasília desenvolveram em cápsula, e eu estou usando só prevenção, ela é muito poderosa, anti-inflamatória também, e me parece que tem evidências também em relação a câncer de próstata também, o piqui é muito poderoso também, tem muitos benefícios medicinais. Tem, tem sim. Aí na sua região tem ou não? É no Cerrado? Não, aqui é difícil, aqui é difícil achar, porque ela é mais para o Cerrado, no Cerrado tem bastante, mas aqui é Mata Atlântica, então não acho que é difícil. Aí é Mata Atlântica, não tem não, Mata Atlântica não tem não. Aqui na verdade é Serra da Mantiqueira, aqui é Mata Atlântica, mas eu moro na Serra da Mantiqueira. As pessoas que têm interesse de participar da comunidade, só relembrando que a comunidade é um trabalho educativo, um trabalho pioneiro, as pessoas ainda talvez não tenham ainda a clareza da dimensão desse trabalho que a gente está fazendo, todo dia você recebe um vídeo novo, um conteúdo novo, enfim, você todo dia, toda semana nós temos um conteúdo como esse, semana passada tivemos também o doutor Jonathan Asso, com outro conteúdo espetacular, se você pega as 32 aulas que nós temos da comunidade, que ela é exclusiva da comunidade depois de sete dias, já é uma biblioteca extraordinária de conteúdos. Se você pega mais de 1.600 vídeos que nós temos do Despertar Quântico, é uma verdadeira Netflix quântica, sem falar dos congressos que nós estamos, dos conteúdos que nós liberamos para as pessoas, para agregar muito valor, então é algo realmente muito valor.